Música Oi, oi, oi Tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Maduma Galhães e por aqui tá tudo bem Muita correria, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Estou ficando meio maluca, mas tá tudo bem E é por isso que esse mês tá tendo menos vídeos do que o normal Mas já já volta o normal Menos vídeos do que o normal, volta o normal Como vocês já estão carecas de saber Tem alguém careca aí? Tem? Eu continuo decorando minha casinha nova E estamos indo por passos, step by step Podem ver que a parede ainda continua branca, mas a cama eu já tô resolvendo Quando você pega o espaço do zero pra morar Se você for somar tudo o que você deveria fazer Pra deixar o seu espaço charmoso Eu acho que a conta ia ser ultra mega milionária Tipo Bill Gay Então eu venho buscando muitas alternativas baratas e fáceis de fazer Pra conseguir deixar o espaço com a minha cara Sem gastar um trilhão de reais E não tem coisa mais gostosa do que a gente chegar em casa E ter um espaço gostoso pra gente ficar, pra gente relaxar Pra gente renovar nossas energias E a dica que eu vou dividir com vocês hoje é uma cabeceira que eu fiz aqui pra minha cama Super fácil, super barato e super fofinha Fofinha de encostar Muito gostosa Mas antes de tudo, antes de começar o tutorial Eu gostaria de dividir uma notícia muito legal com vocês Eu fui convidada pra participar de uma entrevista na revista Glamour Junto com várias outras meninas muito legais do Youtube Que vocês devem conhecer Nina Secret, Stassi Alcolea, Jaime Cássio, Flávia Kalina e Pri Paz Foi incrível A gente fez uma sessão de fotos inspirada em anos 50 Foi muito legal E vocês podem ver tudo isso na próxima edição da revista Glamour E eu realmente devo essa conquista a vocês Que vivem curtindo os vídeos, compartilhando Me ajudando a divulgar Então essa é uma conquista nossa, de verdade Amo vocês Eu queria realmente que todos vocês pudessem falar comigo Mas vocês estavam Aqui Agora vamos ao que interessa Tutorial Dessa cabeceira Magnífica E muito fácil de fazer Vamos lá Então a primeira coisa que a gente vai precisar É de alguma madeira Alguma tábua Que no meu caso eu comprei um compensado Que é a madeira mais barata que tem Eu acho Eu acho Que é essa daqui Do chão até a altura que eu queria Tinha dado 1,20 Por que eu vou fazer até o chão? Porque eu gosto muito de mudar as minhas formandatures Porque eu gosto muito de mudar as minhas móveis de lugar E assim eu não tenho que prendê-lo na parede É só apoiar atrás da cama e tá pronto Então a minha medida é 1,20 por 1,40 Vamos lá A gente vai precisar também de acrilom Ou qualquer tipo de espuma Algum tipo de tecido pra encapar Pode ser liso ou estampado Ou do jeito que você quiser Uma pistola de grampos Que vocês podem encontrar em grandes papelarias Não é difícil de achar E é super útil Eu faço várias coisas com ela Tesoura Tachinhas de estofado E martelo Então o primeiro passo é colocar o acrilom por cima da madeira E acertar um pouquinho com a tesoura Mais ou menos Não precisa ficar perfeito Aí coloca o tecido esticadinho por cima E vira do outro lado E começa a grampear ele todo por trás Com a pistola de grampos E faz a mesma coisa de todos os lados É bom esticar bem o tecido Pra não ficar enrugado Manda grampo nisso aí E eu fiz uma dobrinha no canto do tecido Pra ficar bem certinho É muito fácil É só grampear o tecido por trás com a pistola Agora na teoria é só a gente pregar as tachinhas Só que não é bem fácil você fazer as distâncias certinhas só no olho Então eu vou usar um truque Um truque? E vou mostrar pra vocês Vocês só precisam de uma fita qualquer Um barbante Uma qualquer coisa Uma linha E uma régua Então vamos lá Eu marquei 20cm com a régua E coloquei a fita no lugar E fiz a mesma coisa do outro lado É só esticar a linha Aí eu fui espetando as tachinhas de 20 em 20cm Aí é só martelar E eu repeti esse processo em 3 fileiras de tachinhas Tá pronto Ah, e eu só coloquei uma fita de pompons por cima Pra dar um charme Agora eu vou deixar aqui pra vocês Alguns exemplos, algumas fotos de como vocês podem usar Pra vocês se inspirarem Olha aí Vocês podem usar tecidos lisos, estampados Com ou sem as tachinhas Sejam criativos e façam uma coisa que tem a ver com o quarto de vocês Fica super legal Sério, isso é a coisa mais fofa que alguém pode ter na sua cama Não se esqueçam de me marcar nas fotos do que vocês fizerem Da versão de vocês Com a hashtag Madu Eu que fiz Que eu adoro ver Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo De se inscrever no canal De compartilhar De mandar pros seus amigos E me seguir nas redes sociais Aqui estão todas as minhas redes sociais Se vocês quiserem mandar mensagens pra mim Sugere temas de vídeo Na minha página do Facebook Eu posto várias pesquisas de referências Da onde eu tiro as minhas ideias Então é só você curtir lá Que sempre tem coisa nova Que as vezes eu não faço tutorial no canal Mas eu sempre posto alguma referência lá No meu Instagram Eu tô sempre postando meu dia a dia E vocês podem acompanhar E os spoilers das coisas que eu já estou fazendo Aqui nos comentários Deixem as coisas que vocês gostariam de aprender E é isso Até o próximo vídeo Até o próximo Até o próximo vídeo Até Beijo Beijo